Nunca pensei que seria tão difícil expressar em palavras o que eu sinto. Pensei e repensei em diversas formas que pudessem transmitir ao menos um terço do que você é pra mim. E ainda assim, talvez não tenha sido suficientemente clara. Você é como uma brisa de ar fresco, é a calmaria de um fim de tarde, à beira do mar. É aquele sorriso que me rouba em um dia estressante, é a lágrima de alegria e o suspiro de alívio. Você me ensinou que o amor é calmo e tranquilo, por vezes até pode parecer monótono, diferente de uma paixão que arde e inflama, mas é só um fogo de palha, o nosso amor perdura. Eu levei um tempo pra entender que eu não preciso ser forte o tempo todo, ou tão independente como eu sempre fui. Afinal, eu vim de uma criação de uma mãe guerreira que vestiu a camisa e suou muito pra se levantar sozinha. Talvez por isso eu pensasse que não precisava de ninguém ao meu lado. Hoje vejo que o fardo se torna muito mais leve, se tenho com quem dividir. E hoje sou feliz por esse alguém ser você. Você mostra o seu amor em cada detalhe, cada olhar, cada pensar, agir e falar. Mas afinal, o que é o amor? Eu descobri ao seu lado que amor é cuidado, é zelo, é fazer questão de estar perto, não só perto, junto. Ah, como é boa a vida ao seu lado. E B, com os meus votos eu declaro que prometo te amar com tudo que há em mim e peço. Duvide que as estrelas sejam fogo, duvide que o céu se mova, duvide que a verdade seja mentirosa, mas nunca duvides que eu te amo. Obrigado pela pessoa melhor que você me ajudou a se tornar. Através de sua vida e oração, eu descobri o que é o amor. O amor é incrível. É belo, é paciente e leve. Não é um fardo. Com você a vida é mais colorida. Minha bela rosa que deixa o meu dia lindo e ainda mais feliz. Quando eu tenho um dia triste ou ruim, só preciso chegar em casa para te dar um cheiro e meu dia melhorar em mil por cento. Você é meu presente e futuro. É a pessoa que sempre pediu a Deus em minhas orações. Você é a realização de oração mais linda que eu já fiz. Que Deus possa abençoar nossa união e que sempre estejamos no centro da vontade de Deus. Deus nos uniu e Ele nos abençoará em todos os dias de nossa vida. Ainda que o amor se esfrie pelo mundo, não deixará de amar você como Cristo amou a igreja. Deus nos abençoar nossa união e que sempre estejamos no centro da vontade de Deus. Que Deus possa abençoar nossa união e que sempre estejamos no centro da vontade de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL